Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais vídeo, guys. Estou no começo do vídeo para avisar vocês. É a nova promoção aí que está saindo aí no canal. Para quem utilizar o código amigo aqui, depositando qualquer valor, vai estar aí ganhando uma Alpe Ateris aí de R$15,00, beleza? São R$200 disponíveis aí de hoje, dia 18 até o dia 30. E, manos, é uma promoção especial, igual teve mês passado da Cyricas, agora da Ateris. Ela vale um pouco mais de R$15,00, está ali R$16,00 até R$17,00, uma Ateris que você está ali testada em campo, beleza? Então, para só utilizar aqui o código amigo, o valor que você quiser aí, quanto mais você depositar, melhor, claro. E lembrando que de R$50 para cima, eu tenho um vídeo especial aí de R$30 a R$50,00. E se depositar R$200,00, R$300,00, o brinde aumenta aí para R$100,00, R$1.000,00, chega até R$300,00, beleza? E, manos, simples, depositou aqui, vai tirar uma print pelo celular de preferência aqui do Payment History, beleza? Daqui do seu depósito, tudo aqui. Tirou uma print aqui do Payment History, você vai vir nesse formulário aqui, que está aí no primeiro link da descrição. Vai preencher corretamente o formulário, com todas as informações aqui. E as skis começam a liberar dia 26, já começam as entregas, eu entrego mais ou menos 60 skis por dia. Qualquer dúvida, pode vir falar comigo no Discord, eu estava meio 8, eu estava de 20, né? Fiquei Corona, mas já estou melhor, já estou voltando. E, cara, você vai preencher com print que usou, link da sua Steam. Para quem não sabe pegar, eu vou explicar. Vem aqui, ó, perfil, clica para o direito, link da sua Steam, beleza? Tem muita gente que não sabe pegar, por isso que eu vou explicar. Trade URL, inventário, propostas de trocas, quem pode me enviar propostas de trocas, trade URL, beleza? Não tiver Discord, não tem problema. Então, coloca, coloca, não tem. Seu e-mail é importante, beleza? Link da Twitch para receber os coins. Data do depósito, super importante, se alguém te indicou, você coloca, ou se você me enviou pelo YouTube. Lembrando, se tiver com trade ban, tem que avisar depois para me guardar seu brinde, beleza? Se você tiver caro entre 200, quanto você depositou, você vai escolher aqui, brinde especial. Link do seu perfil do CSGONET aqui, ó. Clica no seu nome, vai pegar o link aqui e vai colar aqui, beleza? Eu estou fazendo esse tutorial de compreender, porque muita gente pede e não sabe como fazer isso. É isso, cara, depositou aí, você pode depositar via boleto, transferência bancária, G2A, cara, até com auxílio se você depositar aí, com skin também, skin de dólar, skin de CS, tem Bitcoin, aqui se você colocar aqui, por exemplo, 10 dólar, Bitcoin, cartão de crédito, cartão de crédito nacional pela G2A, beleza? Zé Copay, ela tem vários tipos aqui, ó, Ethereum, então você, WebMoney, você escolhe o link que você quer apostar, cara. Então é isso, guys, bora lá, bora lá, aproveitar a promoção aí da Atheris, 200 mil euros, é isso, bora lá em toda essa caixa para ver se ela vai compensar ou não. E o cara, essa caixa é uma caixa que eu gosto bastante, se a gente tiver um pouquinho de sorte, eu tenho certeza que a gente faz o dobro, se daí facilmente nela. Então bora lá ver o que a gente consegue hoje aqui, já começamos bem. Ah, quase pagou, tivemos um pouquinho de azar aí no valor dela, a vida trans-guerra, eu acho, mas já não foi tão ruim não, cara, perdemos ali 50 centavos. Tá, o Isaac pode vir até 8 dólar e essa MagSed eu não conheço. 1,40, beleza, deu ruim. Manos, praticamente a gente vai abrir tudo aqui dela e temos que ter mais que 125 no final para ter no Profit. Eu espero que dê um Profit bom para a gente. É, Supernova, não, nenhuma decida aí paga, eu acho, cara, 21,72, beleza, pagou sim. Vamos abrir 4 vezes dela. Vamos ver. Alpphobos, Alpphobos, 5, praticamente pagou. Vamos abrir agora no modo rápido. 1, não, 2, Profit, 3, tá, prejuízo. E 4 em modo lento. Então não tá dando tão legal, mas também não tá dando tão ruim, velho. Mano, essa caixa aqui, o bom dessa caixa é quando vem o Galil, Cerberus, que é caro, Desolate, M4. Mano, dessa daqui, da Cooper, pra frente é muito bom. A Orbital também, normalmente, vem bastante nessa caixa. Eu nunca escriturou pra ela. A Phobos vem bastante, porque a Phobos não é um Profit tão grande e dificilmente paga. Profit grande aqui é a Desolate e a Orbital, sempre dá bom. E essa Alpia aqui é legal também, ó. A Isaac podia ter vindo melhor. 2, 5, beleza. Tamo nisso, tamo perdendo 1 dólar, ganhando 2, perde 1, ganha 1, perde 2, ganha 2. Vamos ver aqui, até agora nada é tão ruim. Nada é tão alarmante. Hoje tá vindo muito essa 12, cara. Essa 12 aqui, ela quebra, velho. Não é tão ruim, mas também não é bom, não. Sem falar que a Isaac tá vindo num preço bem ruim. Podia vir pra gente uma Zirka aí, né, velho. Ó, a 5-7 Cooper Galaxy veio, ela pode vir bem cara. Tá, veio baratinha, beleza. 4,84, mais um prejuízo. Ó, não tá tão bom, porque se a gente ficar perdendo 1, 2 dólares toda abertura, no final vai dar um valor alto aí, tipo, de perca. Claro, tem um bônus, né, pra salvar nesse valor, mas... queremos profitar um pouquinho mais. Ó, a Cerberus veio, a Cerberus paga bastante. A Isaac veio um preço bom também. Uma Decimator de quantos? Decimator de 11 dólares. Aí, ó. Profit, God. Veio uma skin bonita. Se você depositar ali um dolinho ali, sair com uma Decimator de 11, tá ótimo. Até se depositar 6, abrir aqui, 4, isso aqui. É isso que compensa nela. O problema é que essa caixa tem que ter um pouquinho de sorte. pra tentar de primeira dropar uma skin boa, que às vezes tem que abrir várias dela pra dropar alguma coisa legal. Que isso, o cara dropou uma All-N-Alp, velho. Isso daí é surtudo, hein. É um coach da vida. Mano, flashback... 6,11. Tá, perdemos quantos centavos? Pegaram a Zirka que eu falei, que é uma M4 bem carinha, bem antiga. E eu acho bem estranha. Tá, mano. Mano, a Orbital que vem normalmente do Leite não deu uma vez hoje. Será que a gente pega uma ainda até o final? Vamos abrir algumas vezes rápido aqui? Beleza, quase pagou. Prejuízo. 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 Tá, deu ruim. Vamos abrir uma. Uma vez não tá dando bom, hein, cara. O negócio é 4 vezes mesmo, cara. 4,1 flashback. Vamos abrir duas. 4,1 flashback. 4,1 flashback. Dual, Beretas, Mon e Libra. 5,6,3. Beleza, deu profit. Só que, mano, não veio nenhum mesquinho com profit bom além desse Mator, cara. Eu tô com medo de a gente ter perdido uma grana boa aí, hein, cara. E olha que eu gosto bastante dessa caixa. Olha, veio outra desse Mator. Eu gosto bastante dessa caixa. Dificilmente ela dá ruim, velho. Só que hoje ela não tá dando muito legal. Estamos nas últimas caixas aqui dela, hein. Vamos ver. Super Galaxy. É, não deu bom essa daqui também, não. Ele é a metade. Mano, podia vir pra gente uma Glox daqui, uma Desolate, né. Uma Simov. Veio uma Desolate. Dó, demorou, mas veio. E veio uma de 9 dólares, 3, beleza. Uma Ventura de Guerra ali, beleza. Não é tão legal, mas também não tá ruim, não. Paga pelo menos ali 6 caixas, 7 caixas. E, manos, a gente abriu 125 dólares. E estamos saindo daqui com exatamente 118. Perdemos 7 dólares. Não foi tão ruim se você compensar que tem a questão do bônus aí pra dar uma ajuda. Se quer o bônus, é 35% do código amigo, mais 25% do nick. Então, a gente estaria no Profit no total. O problema são as 15 repetidas que você pode acabar tendo prejuízo aí. Se você não quiser tirar todas elas, né. Ó, tivemos um Profit aqui no contrato. Mas, mano, em questão de abertura, essa caixa é muito boa. É uma caixa bem constante. Nunca dá um prejuízo muito grande. Essa, não sei quando vem essa 5-7 aqui, né. Que aí sim é um prejuízo grande. De resto, cara, é uma caixa bem interessante. Recomendo quem quer abrir ela aí, depositou um pouquinho, quer arriscar. É uma caixa legal. Vai que você abre uma aí e droga uma Dual Space, cara. Já sai naquele Profit tão maroto, já rápido e fácil, beleza. E é aquilo. É uma questão de sorte, mas é uma caixinha legal. Vamos terminar mais um contratinho de centavos aqui. Só pra gente não deixar esse 50 centavos no inventário. 3 dolinho. 6 dolinho. Estamos preocupando em quase... Ó, estamos recuperando aí que a gente perdeu ali. Vamos ver se tem mais 50 centavos aqui pra gente fazer mais um contrato. 2, 2, 1, 1, 1, 1. E último contratinho de... Ué? Tinha clicado em alguma coisa? Aqui, ó. Último contratinho de 2,56 e veio pra gente... 71, beleza. Perdemos um pouquinho.